Oi minha gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é um vídeo assim delicioso Acho que deve ser assim que eu posso dizer sobre esse vídeo Eu vou fazer duas receitas de sobremesas maravilhosas que não pode faltar aí na sua véspera de Natal, na sua ceia de Natal É pudim e manjar, pense numa receita gostosa e fácil de fazer Então hoje é quinta-feira, eu vou fazer essas duas receitas hoje Vou liberar esse vídeo amanhã na sexta, de manhã, eu costumo liberar vídeo à noite, mas eu vou liberar de manhã Pra vocês já correrem aqui, assistir o vídeo e preparar essas duas sobremesas, tá bom? E não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e comentar aí bastante Se gostaram da receita, se tem alguma dúvida, eu também vou deixar tudo escrito aqui na descrição, tá? Sobre os ingredientes, pra facilitar pra vocês Eita, zoada que agora tá de manhã Vamos começar fazendo o que, Katia? O manjar Beleza? Que o manjar, ó, fica divino, não vai ao fogo, super fácil Depois nós parto pro pudim Que é o que assim é mais difícil um pouquinho Porque vem o preparo da calda, mas não tem segredo A minha calda é super fácil, não tem erro não, amiga Se tu já errar as caldas de pudim, a minha tu vai fazer Aí vai dizer assim, Katia, como é simples, ficou maravilhosa Tá bom? Então deixa eu pegar aqui a câmera e mostrar os ingredientes do manjar pra vocês Então o que vamos precisar? Vamos precisar de coco ralado Tá bom? Você pode usar aí o da sua preferência Esse aqui no mercado eu encontrei esse Que é mais simplesinho, então vai ele mesmo Creme de leite, leite condensado Leite de coco 200ml de leite de coco Esses de vidrinho aqui E um pacotinho, só um, tá bom? Só um desse Um pacotinho de gelatina Sem sabor, né? Daquelas em color E também uma lata de ameixa em caldas Que eu não encontrei nos mercados aqui próximo de casa Evaldo foi na rua E vai ver se encontra, tá bom? Mas a ameixa é mesmo só pra decorar o seu manjar E vamos usar uma boleira de sua preferência Eu vou usar essa aqui de silicone pela primeira vez Eu espero que dê certo Estou orando por isso Porque como o formato dela é muito bonito Eu digo, eu vou arriscar e eu vou usar ela Tá bom? Então vamos começar fazendo o que? Como é que fala? Dissolvendo a gelatina Aqui na parte de trás tem todas as instruções Não tem erro Mas eu vou mostrar pra vocês que é super simples, tá? Então, pessoal Aqui nessa panela eu coloquei Um pacotinho, né? De gelatina Sem sabor E seis colheres de sopa de água Aí misturei Levo aqui ao fogo Até essa gelatina ter uma consistência mais líquida Não pode deixar esse aqui ferver, tá bom? Senão a gelatina perde o ponto dela, né? E deixar a sua receita, né? Sua sobremesa consistente, ó Tá vendo? Já tô mexendo aqui, ó Ela já mudou O aspecto dela Aí aqui eu já vou desligar Vou deixar derreter mais um pouquinho E já vou desligar Tá dando pra vocês verem direitinho Aqui tá um pouco escuro Eu até liguei a luz da cozinha Mas aqui tá chovendo Prontinho, ó Já desliguei Tá vendo como ela ficou? Pronto Esse aqui é o ponto da gelatina Agora bora fazer o creme do manjar Ó, aqui No liquidificador eu coloquei Uma caixinha de leite condensado Vou colocar uma caixinha de creme de leite Um vidrinho de 200ml de leite de coco Prontinho Um pacotinho de coco ralado Esse meu pacotinho Ele é de 50g Mas você pode colocar mais, tá bom? Só comprei esse aqui mesmo Que eu também vou usar coco pra decorar O manjar Pra ficar bem gostoso Pronto E a gelatina Né? Sem sabor Aqui vamos bater por 2 minutos por aí, tá bom? Prontinho Já bati o creme do manjar Peguei a minha boleira de silicone E urtei com óleo E vou despejar o creme E vamos levar à geladeira Por cerca aí de umas 2 horas Até esse manjar ficar consistente, tá bom? Eu vou lavar aqui as coisas Pra já fazer o pudim com vocês Pessoal, já coloquei aqui nessa panela Uma xícara e meia de açúcar Vamos fazer a calda do nosso pudim, tá bom? Já vamos pra parte do pudim Vou deixar aqui derretendo Sempre mexendo Que é pra essa calda não queimar Assim que o açúcar derreter Virar um caramelo Vamos acrescentar 120 ml de água Certo? Do mesmo jeito Da forma que eu falei Sobre o manjar Eu também vou deixar Os ingredientes Na descrição do vídeo E também passando aqui na tela Pra facilitar pra vocês E não ter erro Mas qualquer dúvida Vocês me perguntem, tá bom? Então eu vou esperar aqui Esse açúcar derreter Virar o caramelo Pra mostrar o ponto pra vocês De acrescentar a água Ó, já formou A calda, tá vendo? O caramelo Aí aqui agora Vamos colocar Os 120 ml de água Tem que ter todo cuidado Nessa parte, ó Tá vendo? E vou deixar aqui Fezer mais um pouquinho Porque acaba que o açúcar Pega essa consistência Estou falando pra vocês Vem Porque tá escuro Porque aqui tá chovendo Tá vendo? Então aqui eu vou deixar Derreter Esse açúcar Ferver só um pouquinho Que aí Fica no ponto da calda Eu vou mostrar pra vocês, tá? Dá mais um pouquinho De água É até bom Acrescentar água Porque aí A calda não fica Muito doce Injuativa, sabe? Só o açúcar Então a água Quebra um pouco Desse doce Então eu vou deixar aqui Ferver um pouquinho Pra dissolver Esse açúcar Ó, tá vendo? E pegar o ponto da calda É rapidinho Ferveu Desmanchou Esse açúcar aqui, ó E tá pronto Nossa calda Eu vou colocar Nessa boleira aqui, ó Essa boleira É bem grandona, sabe? Tem que ser uma boleira Com furo no meio Pra levar pro boi-maria Ó, como eu mostrei Vou usar essa boleira aqui A calda já ficou No ponto Vou mexer aqui Mais um pouquinho Pra mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Prontinho Aí aqui eu vou deixar Reservado Pra fazermos O creme do pudim Vou pegar um paninho Pra espalhar Toda essa calda Cuidadosamente, tá? Porque ela é bastante quente Então esquenta a forma também Que é pra você Não se queimar Aqui no liquidificador Já coloquei os ingredientes Pra fazer o pudim Não mostrei pra vocês Eu colocando Porque eu tava gravando Pro Instagram Mas aqui eu coloquei Duas caixinhas De leite condensado A mesma medida De leite Então é duas caixinhas De leite condensado Duas caixinhas de leite Você usa a caixinha Do leite condensado Pra colocar o leite Pra ficar na mesma medida Entenderam? Duas caixinhas De leite condensado Duas caixinhas de leite A mesma medida Seis ovos E duas colheres De sopa de maisena Pra que a maisena, Cate? Pra pegar a consistência No seu pudim Eu sempre fiz desse jeito Não fica com gosto De maisena Ele só fica mais durinho Com aspecto mais durinho Tá? Vamos bater isso aqui No liquidificador Por dois minutos Olha, pessoal Já coloquei aqui O creme do pudim Na boleira E peguei outra boleira Redonda E coloquei água Tá vendo? Só que tá um dedo Afastado da borda Porque essa água Vai ferver E pode entornar, né? Então O banho-maria Dessa forma, tá? Aí aqui eu vou cobrir Com papel alumínio Vou levar ao forno Já pré-aquecido A 200 graus Meu forno Não é um dos melhores Ele fica aí Uns 40 minutos Uma hora Mas aí eu mostro pra vocês Que eu faço o teste Da faquinha Pra não sair tão suja Tem pessoas que fazem Assim, ó Na boca do fogão Mas eu não gosto de fazer Porque eu nunca tentei Então eu não vou arriscar agora, né? Ainda mais Que é pra nossa sede Natal amanhã Tá bom? E o manjar, ó Já pegou consistência Eu vou desenformar Vou colocar nesse pratinho aqui Porque fica até melhor Pra levar pra minha geladeira Pra não ficar tão cheia, tá? Vou desenformar E vou mostrar pra vocês Pra depois Em seguida Colocar a calda de amêndo Tchau 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 Olha que coisa linda Que ficou Ele era pra ter ficado Maiorzinho Mas isso se eu tivesse Feito duas medidas Eu quis fazer só um, ó Ficou lindo Aí eu vou usar Essa calda aqui De ameixa Tá bom? Se quiser deixar ela Ficar mais grossinha Pode levar ao fogo Mas eu vou colocar assim mesmo Eu vou abrir primeiro E vou ver Como é que ela tá, né? Qualquer coisa eu levo ao fogo Pra engrossar um pouco a calda Senão eu já jogo E decoro com as amessas O manjar Ai, eu tô bestinha Ficou lindo Tchau 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 Terminei Finalizar aqui o manjar Olha que coisa linda Que ficou Joguei coco por cima E a calda também Não precisei levar ao fogo Gente Pensa que coisa linda Que ficou Nessa forma Eu achei que ele ia ficar até maior Mas como eu só fiz uma medida mesmo Mas tá bom O pudim ainda tá no forno Assim que ficar pronto Eu mostro pra vocês Tá? O pudim já ficou pronto Ficou aí no forno Eu acho que uma hora e quinze Por aí Durou bastante tempo Porque meu forno tá Um dos melhores Meu fogão tá meio sofrido Minha gente Aí tirei do forno Fiz o teste do palito Saiu só um pouquinho sujinho E coloquei aqui Pra ficar esfriando Acho que já faz uma hora Ele tá ainda meio morno Mas é o ponto de desenformar Não desenforma amiga Teu pudim quente demais Senão ele quebra todinho Não fica bonito Tem que ser morninho De uma forma que dê pra você tocar Tá vendo? Na boleira Agora bora desenformar É hora do suspense Amiga Não tem que ser morninho Não tem que ser morninho Não tem que ser morninho A barulha E tem que ser morninho Na boleira E tem que ser morninho Có-vindos To the wastelands To the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands To the highways And on and on We'll go Olha isso, pessoal. Ai, deu super certo, olha. Ficou lindo. Tá vendo como ficou perfeito? Ainda ele ficou mais pra cá do que, né? Pra cá, mas tá bom. Olha só, perfeito. Desinformou super rápido, porque ele ainda tá morto. Não precisou passar a faca. Agora eu vou tirar uma foto. Vou postar lá no Instagram também. A receita é por escrita. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas duas sobremesas. Tá bom? Curtam bastante o vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. Me sigam nas minhas redes sociais. E um Feliz Natal pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Que seja o Natal aí junto com a família. Vocês curtindo com quem vocês amam. Tá bom? Desejo tudo de bom na vida de vocês. Que Deus abençoe e, acima de tudo, nos dê muita saúde. Muita, muita, muita saúde. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Amém.